Fala meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje eu começaria por esses fundos imobiliários. E tem um detalhe, o último está barato e paga bons dividendos. Então fica até o final do vídeo, será que você investe nesses fundos imobiliários? Vamos falar um pouquinho deles, mas antes, dá o seu like no vídeo, meu amor. Como forma de agradecimento, você vai me ajudar e muito, e eu conto com você nessa. Então dá o seu like no vídeo, você que caiu aqui, de repente de balão. Meu amor, venha no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque você vai receber novas notificações e tem um monte de conteúdo para você ver no canal, tá certo? Vamos falar um pouquinho deles, o primeiro fundo, sem dúvida nenhuma, um fundo que eu gosto, que é ele, o HGLG11, é um fundo do tipo tijolo e investe propriamente em imóveis físicos, que no caso são galpões logísticos. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10, olha só, né? A cotação do fundo vem muito bem, em 2019 a gente vê muitos investidores vindo para a Bolsa de Valores, investindo em fundos imobiliários. 2020 derrapa, mas já volta ao normal, galpões logísticos volta para mim, sempre serão necessários. A gente vê as empresas necessitando sim de galpões, principalmente aquelas empresas de e-commerce, e elas vão continuar tendo esses bons galpões necessários, tá certo? Olha lá, se você tivesse investido, volta o print para a tela, mil reais há cinco anos, hoje você teria mil seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos. Agora vamos falar um pouquinho, né, o mandato renda, ou seja, vive ali de aluguéis desses galpões, tipo de gestão muito importante ativa, ou seja, o gestor que está por trás do fundo, o cabeça ali que cuida para você do fundo, pode ativamente mudar ali os galpões para buscar maior rentabilidade, tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano, isso, pessoal, já é descontado na rentabilidade, tá certo? Carol, mas nos meus aluguéis mensais, nos dividendos que caem no meu bolso, eu vou pagar? Não, porque já vem descontado ali na ponta final, tá certo? E pagou um último rendimento de 1,10, valor patrimonial grande, a gente vê aqui, 3,59 bilhões, e a vacância do fundo volta para cá, a vacância, quanto mais vago, pior para o fundo, tá certo? A gente vê aqui 13,80%, Carol, mas eu não vou comprar porque está alta a vacância. Calma, meu amor, a gente está voltando, a economia voltando, os galpões continuarão sendo atrativos, para mim não me preocupa essa vacância, tá certo? E os dividendos, volta para cá, a gente sabe que o bom de investir em fundos imobiliários é a renda passiva, é a longo prazo, você vai ganhar aí aluguéis isentos de IR no seu bolso todos os meses, quem não quer ganhar isso para aposentadoria é uma maravilha, né? Nos últimos 5 anos a gente vê aqui, paga bons dividendos, tá certo? Tem picos, olha aqui, em 2022 pagou bons dividendos, e é um fundo resiliente, é um fundo que continuará, na minha visão, sendo positivo para a sua carteira. Agora vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, é o XPML11, é um fundo também de tijolo que foca os investimentos nos shoppings. Olha lá o que a gente vê também, a cotação, 2020 os shoppings derrapam muito com a pandemia, sem dúvida nenhuma, muitas lojas deixam ali de pagar aluguel, mas está voltando, o shopping continua, volta para mim, o shopping que continua sendo entretenimento do brasileiro, tem cinema, tem praça de alimentação, o brasileiro gosta de shopping. Camila, você não acha que o brasileiro gosta de um shoppingsinho? Eu amo. Camila ama gastar, mas eu não, eu gosto de investir, eu sou sócio, e eu detesto o shopping, tá gente, para comprar alguma vez por ano, porque eu não gosto de shopping, a verdade é essa. Então, descendo aqui a gente vê também algumas informações, olha lá, fundo de tijolo, a gestão, como eu citei no primeiro fundo, é ativa, está com uma vacância baixa, na minha opinião, 3,20%, pagou, último rendimento aqui, 0,77%, e veja aqui a taxa de administração, 0,55% ao ano. E descendo para o próximo print, olha lá, o dividend yield do XPML11, derrapa na pandemia, né, ai Carol, vou vender, vou vender, não está pagando, mas já volta a pagar normal. Volta para mim, tem shopping, pessoal, tem lojas grandes, lojas gigantescas que ganham muito e muito dinheiro. Ou seja, a gente passa ali uma pandemia, a gente passa um período difícil, mas não é por isso que você vai sair vendendo bons fundos. Olha lá, já voltou a pagar, e nos últimos 5 anos pagou bons dividendos, tá certo? E se a gente ver um pouquinho, é importante que a gente veja, né, diversificado, olha só, a gente tem vários shoppings, tem 7 shoppings em São Paulo, Rio de Janeiro tem 3, Bahia 2, Amazonas 1, Minas Gerais 1, Pará 1, Rio Grande do Norte, ou seja, um fundo diversificado, olha lá, a gente vê o Outlet Catarina, a gente vê Bela Vista Shopping, Cidade Jardim Shopping, Shopping Cidade em São Paulo, que é um shopping que vem sendo muito comentado. Então volta para cá, são bons shoppings, boas capitais, diversificado, é importante que a gente tenha mais imóveis, quanto mais, mais inquilinos positivos, né, e também em várias localizações, inclusive capitais, que é muito importante para a renda. Agora, antes de eu falar o terceiro fundo imobiliário, eu quero comentar com você sobre a nossa comunidade ao vivo de dividendos. Aliás, é minha comunidade do André Dias, mas é nossa comunidade, a gente quer que você venha investir com a gente, tá certo? E lá, você vai aprender com certeza do zero. Carol, eu comecei do zero, eu vou conseguir? Sim. Porque nós estamos ali para te ajudar. Tá certo? E você ainda vai ganhar bônus. Você vai ganhar duas planilhas, uma de organização financeira, uma de rebalanceamento de carteira, você vai ganhar um ano de acesso ao aplicativo Aquelu. Para quem tem dificuldade de declarar IR, você vai aprender de forma simples e descomplicada, e ainda uma carteira recomendada de fundos imobiliários, e ações por grandes analistas, que é exclusiva para você. Fora as mentorias que a gente faz duas vezes ao mês, para você vir e tirar as suas dúvidas, e deve fazer isso. Tá certo, meu amor? Tá aqui, na descrição do vídeo, tem um link, já acessa e já fica aí por dentro, já vem participar, já vem na nossa comunidade ao vivo de dividendos. Agora sim, eu falei para vocês que tinha um terceiro fundo imobiliário que paga bons dividendos e que está barato, está descontado. E claro que eu trouxe ele para vocês, é o VRTA11. VRTA11, que é um fundo do tipo papel, tá certo? Olha lá, pagou um bom dividend yield nos últimos 12 meses, de 14,88%. E olha que maravilha, o P sobre VP abaixo de 1. Em 0,94 está barato, está com desconto. Tem uma excelente liquidez diária, bem negociável na Bolsa, 2,64 milhões. E olha só o que a gente vê nos últimos 5 anos, nesse próximo print, a cotação. Em 2019, a gente vê que tem muitos investidores ali, 2018, investindo, em 2020 derrapa, como todos os fundos, né? E agora vai voltando ao normal, mais longe ainda do pico que bateu. E se você tivesse investido R$1.000,00, há 5 anos, hoje você teria R$1.386,87. Olha lá, né? O que eu falei, mudando aí a tela, a gente vê um fundo do tipo papel, a gestão é ativa, ou seja, o gestor pode mexer no fundo, mudar, caso ele queira mais rentabilidade. A gente vê aqui 1% de taxa de administração, tá certo? Pagou rendimento, o último aí, 0,95. E olha só, tem um bom patrimônio de 1,42 bilhão. Tá certo, pessoal? Agora, o dividendo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos 5 anos? Veja, ele já voltou a pagar bons dividendos altos, inclusive aqui. Por que, volta pra mim, o VRTA11, que é investe em papéis, ou seja, dívidas imobiliárias, tá certo? Que estão atrelados à taxa Selic e taxa CDI. E agora nós estamos vivendo um momento muito positivo pros papéis, porque a nossa taxa de juros está alta e isso favorece o rendimento dos papéis. Tá certo? Carol, vamos continuar pagando bons dividendos? A gente não pode falar no futuro, né? Mas, na minha visão, é um ótimo fundo e esse ano é um ano promissor pros fundos de papel, sim. Descendo um pouquinho, tem um fundo que eu gosto bastante, que é ele, de lajes corporativas, que é o PVBI11. Se a gente der uma olhadinha aqui no Investidor 10, olha só. Pagou dividend yield nos últimos 12 meses de 7,86%. Atenção, PVP abaixo de um 0,85, tá descontado, tá barato. Liquidez diária em 3 milhões, ou seja, é um fundo que tem liquidez, é vendável, você compra e vende com tranquilidade. Descendo um pouquinho, a gente vê aqui nos últimos 5 anos, olha lá, a cotação do fundo, positiva em 2018, 2019. Tem uma variação menor aqui em 2020, tá certo? E já vai subindo, normalmente, a cotação do fundo, que tem boas lajes, inclusive. Mandato de renda, fundo do tipo tijolo, vive aí da renda dos imóveis, das lajes. Também gestão positiva, gestão ativa, pode mexer pra buscar maior rentabilidade. Pagou aqui o último rendimento, 0,61, e tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Agora, volta pra mim, Carol, mas as lajes ainda não estão, né, o pessoal fala, ah, não vou investir em laje. As lajes vão voltar, se for lajes posicionadas positivas e lajes boas, vão voltar. Sim, as pessoas estão voltando do home office, as pessoas estão voltando para os escritórios para trabalhar, e não vão ser essas lajes que eu vou falar aqui que vão ficar de fora, tá certo? Então, olha lá, dividendo nos últimos 5 anos, a gente vê aqui, paga bons dividendos, derrapa, como a gente sabe aqui, né, em 2021, as lajes sofrendo, claro, e já volta ao normal aqui em 2022, pagando aí os dividendos normal. Então, é um fundo, na minha opinião, considerado um fundo resiliente. Agora, eu quero saber os imóveis. Olha lá, tem poucos imóveis, tem 4 imóveis, só que são imóveis excelentes. Edifício Faria Lima, edifício caríssimo. Park Tower, também um edifício caro, muito bom. Complexo JK, que aí não conhece, ali na Torre B. E o Union, também na Faria Lima. Ou seja, volta pra cá, lajes muito bem posicionadas, lajes caras, aluguéis caros, e vai ter bons inquilinos na minha visão. Tá certo, pessoal? Agora, eu quero saber você. Qual foi o primeiro fundo imobiliário que você colocou na sua carteira? Coloca aqui embaixo pra mim, meu amor, eu quero saber qual foi. Será que eu tenho esse fundo imobiliário na carteira? Compartilha aqui comigo, faça bons investimentos, comece agora, e de olho no lance, tem oportunidades sim na renda variável. Tá certo, meu amor? E também, inclusive, nos fundos imobiliários. Por hoje é só. Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus, eu sempre vou falar. Vou ao Brasil e até o próximo vídeo.